E pra você que quer provar um dos pratos que estão participando dessa 17ª edição do Festival Gastronômico de Itacoaruçu, mas é vegetariano ou intolerante à lactose, ou só quer mesmo uma opção aí mais light diet, fique tranquilo porque você pode curtir todas essas opções na categoria Saúde e Bem-Estar. O FGT 2023 é sabor, memória e amor. Realização TV Jovem Record TV. Apoio Prefeitura de Palmas.